Eu sei que você orou muito tempo pelo seu pai, né? Conta pra gente esse testemunho, porque eu acho que algumas pessoas que estão assistindo estão nesse processo. E é mais fácil ou mais natural pra nós pensar em evangelizar os filhos, mas você tem um testemunho de evangelizar o seu pai, né? Sim, eu tenho um testemunho, assim, pra mim, uma resposta linda de Deus, porque eu tinha uma preocupação, porque meu pai não conhecia Deus, assim, da forma como a palavra explica como a gente, como conhecer Deus e ter Deus, né? Não é só conhecer e saber quem é Deus, mas ter Deus na vida dele, né? E sempre que alguém falava, ele falava assim, olha, eu não me arrependo de nada que fiz, tudo que eu fiz tá certo, nunca aceitou uma palavra, assim, pra mudança de vida, ou forma de pensar, ou de ver Deus da forma... Arrependimento. Isso, não. E aí que aconteceu, e eu comecei, eu fiz uma oração a Deus, falei, Senhor, eu vou cuidar, né, das pessoas que o Senhor colocar no meu caminho, e eu peço que o Senhor envie alguém pra cuidar do meu pai, que eu quero que ele seja salvo. E aí, os anos foram passando, e eu sempre falava pra Deus, meu pai fazia 80, Senhor, meu pai fez 80, não se converteu, eu sempre lembrava a Deus. Eu tinha certeza que Deus ia arrumar uma forma. Quando chegou, assim, 90, 91 anos, 92, eu falei, começou, me deu uma inquietação num dia, e eu falei pro meu marido, amor, eu preciso na casa do meu pai, preciso na casa do meu pai. Ele falou, mas amanhã a gente tinha um encontro de casais em Aparecida do Taboado, no sábado. Ele falou, mas vou precisar de um encontro de casais, você vai comigo e tal. Eu falei, eu vou, só que deixa eu ir na casa do meu pai, e amanhã, 12 horas, é a hora que ele precisava sair, no máximo, 12 horas eu tinha que estar em casa, pra gente ir pra esse trabalho. Aí eu falei, amanhã, 12 horas, eu estarei aqui. Aí ele falou, combinado. E eu fui, fui só, cheguei lá, tardinha já, foi assim, um propósito de Deus mesmo, não fui eu que quis, foi Deus que preparou pra eu ir, por quê? O que aconteceu? Na hora que foi dormir, a gente tava tudo no quarto, eu falei, papai, vou conversar um pouquinho com o senhor, né? E aí minha mãe saiu, minha irmã saiu do quarto, e eu falei pra ele, o senhor já vai dormir? E aí, ele falou assim, já, eu falei, o senhor não vai falar com Deus? Ele falou, não, eu não falo com Deus, mas hoje eu quero falar, ele falou. Na hora que ele falou aquilo, gente, foi, foi demais. Era sinal de Deus. Aí, orei com ele, falei, o senhor quer pedir perdão? Quero, quero, ele nunca quis, por quê? Já tinha ido pastor lá, e eu tinha pedido pra uma sobrinha minha, que tinha se convertido, falar com ele, ele não aceitava, mas, e aí no dia, ele aceitou, ele orou comigo, foi uma unção. Nossa, foi assim, eu não queria sair do quarto. Aí, ele falou, olha, amanhã eu quero tomar um café com você. Eu falei, mas, papai, eu tenho que ir embora urgente, amanhã eu tenho um compromisso. Não, não, cedinho, você pode vir aqui, que eu tô aqui. Quando eu abri a porta do quarto, ele falou assim, eu estava preso e algemado, e hoje eu estou liberto. Que maravilha! Glória a Deus! Todo louvor pra um Deus que é vivo, que cuida, eu tinha certeza que Deus ia fazer, mas o propósito de Deus era ele demonstrar, eu ver isso. Porque talvez, tinha que ser comigo, porque eu não, talvez eu ia ficar aquela dúvida e tal, e Deus me deu esse presente. Música 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 Música